Eu não queria falar nada, mas eu tô me sentindo muito a Taylor Swift com esse casaco aqui, e é isso. Oi gente, aqui é a Ana, e se você não me conhece, bem-vindo aqui no canal, aproveita, se inscreve, vem conhecer o conteúdo que eu tô postando por aqui, porque... porque sim. Se você já me conhece, já tá por aqui faz tempo, bem-vindo de volta. E o que vai ser incrível do vídeo de hoje, eu falar do dia de hoje, mas não faz nenhum sentido. O que vai ser incrível no vídeo de hoje, é que eu vou fazer uma tag depois de 300 milhões de anos. A tag de hoje foi criada pelo Edu, pela Thaís e pela Clara, maravilhosos, que é o quê? É a tag do CD novo da Taylor Swift. Então sem enrolar demais, deixando claro também que eu vou deixar o link desses canais aqui embaixo, do pessoal que criou, que são todos uns lindos. Então vamos começar. Primeira pergunta, Doan, aquele personagem que é completamente diferente de você, mas de certa forma te completa. Gente, Selina Sardothian, maravilhosa, dona do meu coração, a melhor personagem da minha vida. E eu me identifico muito com ela em algumas questões, mas assim, eu não sou uma assassina, não sei mexer com facas, assim, não sei nada disso, então é isso que ela me completa. Mas tipo, a gente compartilha pelo amor por livros, conhecimento, então... né? Dois, Cardigan, um personagem de alguma série que você sabe que vai mudar e evoluir. Nesse caso, eu separei uma personagem maravilhosa aí, que eu amo ela, que é a Juliette de Estilhaçame. Ela começa como uma personagem X e, tipo, ela tá evoluindo nos livros e é perfeito. Tipo, no terceiro, que foi o último livro que eu li dessa série, ela tá maravilhosa, sabe? Ela tá super diferente. E lógico que, assim, a evolução de personagem, a gente não pode esperar uma coisa muito drástica em um curto período de tempo, porque eu acho que não fica real isso, né? Não é uma coisa viável. Então, Juliette conseguiu dar a evoluída que ela deu num período ok de tempo e não quer dizer que ela não vai parar de evoluir, porque a filha da mãe, ela sabe o que ela faz. Três, The Last Great American Dynasty. Então, um personagem que faz toda a diferença para a história e, sem ele, o livro não seria o mesmo. Nesse caso, eu vou dizer o Simon de Instrumentos Mortais, porque eu acho que ele traz uma leveza a mais pra série, porque se a gente levar em conta todo o contexto de Instrumentos Mortais, são temas um pouco dark, assim. Então, o Simon veio para deixar o clima todo mais leve, mais de boaça, sabe? Quatro, Exile. Uma linha tênue entre amar e odiar. Ai, gente. Então, existe um nome que eu encontrei para essa pergunta, e o nome é Kale. Gente, ele é a pessoa mais ambígua que eu já li na minha vida. Em um momento eu fico, ai, beleza, te amo. E no outro momento eu fico, gente, sobe da minha frente. Cinco, My Tears Ricochet. Um casal que você amaria ter conhecido mais jovem. Gente, o Will e Tessa. Eu não vou nem dizer de onde é que ele é, porque pode ser spoiler. Mas, Will e Tessa, se você sabe do que eu estou falando, perfeito. Se você não sabe, vai ler As Peças Infernais. É só o que eu posso dizer. Seis, Mirrorball. Um livro que define realmente quem você é. Então, nesse caso, eu encontrei dois livros, porque eu acho que eu não consegui encontrar um livro... Um livro que, tipo, me define 100%. É... No caso, Trono de Vidro, e talvez, se eu ficar... Trono de Vidro é porque eu curto muito essa vibe fantástica, assim. E se eu ficar, porque tem romance, e tem música, e é triste, e é fofo, e eu choro. Então, como só a pessoa chorou, eu não me identifiquei, e acho que faz sentido. Sete. Seven, no caso, que é o nome da música. Não é só eu falando o número em inglês. Um livro que, mesmo anos depois, continua o mesmo pra você. Gente, separei dois livros aqui, que, assim, não importa o quanto tempo que passar, eu vou continuar apaixonada, e é isso. Que é Jogos Vorazes e Trono de Vidro. São livros, assim, bem distantes, tematicamente falando, mas eu amo os dois, e é isso, sabe? Tipo, é isso. Oito, August. Um casal que era perfeito, mas não terminou junto. Gente, eu só consegui pensar um casal quando eu li essa pergunta, que é a Edlin e o Kyle. Se você leu A Herdeira e A Coroa, você sabe do que eu tô falando. Eu fiz uma resenha de A Herdeira aqui, e eu acho que eu comentei sobre isso, mas pra mim, Edlin e Kyle, não tem outra resposta. Tanto que, não fiquei feliz com o final de A Coroa, só posso dizer isso. Nove. This is me trying. Um lançamento internacional que você clama pra que alguma editora note. Assim, eu espero que já tenham notado que são todos os outros livros que estão sendo lançados de estilhaça-me. Porque, inicialmente, era uma trilogia. Só que aí, a autora tá escrevendo mais livros, e ela já tá publicando na gringa. E aqui no Brasil, hoje, só tem desafia-me. Então, eu quero resto. Dez. Elecera Fers. Um livro que você ama, gostaria de falar sobre ele, mas não sabe como explicar. Gente, princesa mecânica. Primeiro, porque ele é o último livro de uma trilogia. E segundo, porque eu não posso nem cogitar, pensar nesse livro que eu já fico emotiva, eu já choro. Assim, flashbacks da minha adolescência inteira, enquanto eu li esse livro, e sofrendo horrores. Onze. Invisible String. Um personagem pelo qual você se sentiu muito ligado emocionalmente, sem nem perceber, gente. Tonto gaga. Gente, eu escolhi o Blaze de Princesa das Cinzas, porque ele é um personagem que surge muito aos poucos na história, mas que, conforme passava... Tipo, a gente não conhece muito dele, mas de alguma maneira que eu não sei explicar, eu me conectei muito com ele, e eu quero que todas as coisas boas aconteçam com ele. É só o que eu posso dizer. Doze. Mad Woman. Uma protagonista feminina que é mal compreendida por não se encaixar no estereótipo da mocinha. Gente, Celina Sardote. Eu nunca vou cansar de mencionar essa mulher. Gente, ela é uma assassina. É só... É só isso. Ela não é uma garota... Uma mocinha em perigo. E ela é muito mal compreendida por isso. É... Mal compreendida pelas pessoas da história, e não por pessoas que leem o livro. Porque eu acredito, eu, que as pessoas que leem o livro se apaixonam pela personagem. É isso. Treze. Epiphany. Um personagem que você gostaria de guardar em um potinho bem protegido. Gente. Day. O Day. De Legend. Não preciso explicar. Se você leu Legend, você não entende. Se você não leu, vai ler e entenda o meu sentimento de agora. Quatorze. Betty. Um personagem que você amava e te surpreendeu negativamente. Eu tenho que falar dessa filha da mãe de novo, que é a Edlin, de A Coroa e A Herdeira. Eu comecei o livro A Herdeira gostando, achando, ah, ela é assim por causa disso. Meio que justificando a desgraça. Mas assim, no dia eu tô nada. Passou, sei lá, cinquenta páginas dos livros, eu já achei A Fia da Mãe intragável. Não queria mais ler, sabe, assim... Quinze. Peace. Um livro que a gente ama e não sabe o que puxa esse sentimento. Eu separei dois que são bem semelhantes, assim, que é Princesa das Cinzas e Trono de Vidro. Eu não sei o que aconteceu que eu me liguei tanto nesses dois livros. Eu acho que Princesa das Cinzas é mais porque foi o livro que meio que me fez voltar a gostar de ler. E Trono de Vidro porque foi, acredito eu, que foi um dos primeiros livros do gênero. Se você leu Trono de Vidro, você sabe o gênero todo desse negócio. Eu acho que é o primeiro livro desse gênero mais fantástico, com personagens hiper fortes e incríveis que eu li. Então eu acho que ele foi uma porta enorme, que eu não tava esperando o que ia ser. Então eu acho que esses livros me prendem muito. E dezesseis, mas não menos importante, e última no caso, que é Roex. Eu acredito que é assim que se fala. Mas enfim, um livro sobre ou com relacionamento tóxico. Gente, essa pergunta é muito polêmica. Porque eu me baseei no que eu conheço agora sobre o assunto. e tentei lembrar de algum livro que eu achava que não era relacionamento abusivo, mas é. E o primeiro que me veio na cabeça é Belo Desastre. Eu não vou dizer que é 100% relacionamento abusivo, porque eu preciso reler ele com a minha mentalidade de agora pra eu concluir esse tipo de coisa. Mas, pelo que eu lembro de algumas partes, eu acredito que é. Então eu vou deixar essa pergunta meio que em aberto. Então me conta, qual o livro que você leu que você não achava que era abusivo, mas que na verdade é? Taylor Swift, esse álbum tá tudo de bom! Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve e comenta qual dessas músicas desse álbum maravilhoso é a sua favorita, tá bom? Meu beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!